Tá aí galera, descobri aí, bom dia, Jeffinho do Lago Descobri aí uma oficina boa de fazer serviço mecânico Aí ó, que beleza, que maravilha Essa rua aqui é aquela rua que vem do Lago Jacaraí Vem do Lago, cruzou o sinal Vem do Lago, cruzou a Oliveira Paiva, chegou Oficina mecânica aí ó Oficina mecânica Recar, os caras tudo novo Atrás dessa oficina aqui é a minha casa, eu não sabia disso Tá aí ó, 3025-3171 ou 9979-67-326 Todos os serviços, motor, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, cambagem Troca de óleo, disco, tudo Uma oficina limpinha, direitinha Isso aqui computadorizado, alinhamento computadorizado, 20, carro pequeno, legal Tá aí galera, ó O Noro Vieira é a rua do lado de cá, atrás dessa rua aqui E essa rua aqui, você vindo depois do posto de gasolina, segunda rua direita Vindo da Seisboca, passa o primeiro posto de gasolina Segunda rua à direita, antes do cometa Tá aqui ó, não tem errado, eu indico muito Tá aí, o ambiente aí ó, tudo direito, tudo limpinho, tudo organizado Aí faz alinhamento, tá aqui o carro em preto O Zetec Rocão 2009, tá aí O bicho vai fazer uma limpeza geral aí do radiador E é isso aí, tá aí ó, faz alinhamento Uma picapezinha antiga aí, motor, talvez É um carrinho da Jeep, né Tudo organizado, já tem uns carros aí no cavalete E é isso aí pessoal, tranquilo ó Sem trânsito, sem movimento Vocês vêm pra cá, porque aqui é um lugar bom, viu O cara tá fazendo orçamento pra mim ali Gostei muito, rapaz, atrás da minha casa Minha casa é ali onde tem aquele coqueiro Quintal da minha colega, minha casa é na frente Entendeu? Fica aí o carro aí, Zetec Rocão Na boa Tá com vazamento naquela mangueira ali ó Lá debaixo de borracha O cara vai aproveitar e fazer uma limpeza geral Limpar tudo, deixar tudo na medida Como eu já disse, ele é corrente de comando Não é corredentado Então a durabilidade desse motor aí Pra trocar uma corrente é 300 mil quilômetros pra cima Quase impossível dar problema de coisa Porque não é corredentado Já esses gols 2020, 2021 aí é corredentado O que eu tenho novo, né Isso é que eu não entendo Um carro descei com 10 anos 11 anos, né Indico muito, carrinho pequeno, valente, bom Não vai aparecer esse problema aí no arrefecimento Tem que fazer a limpeza Só tem sujeira aqui, ó Sujo Tão sujo que jorrou pra ali Olha lá embaixo ali, tudo sujo E essa água com ferrugem fica no chassi do carro ali Aí pode causar danos, né Ferrujar, depois tem que lavar todo esse motor Valeu galera, um abraço grande Fica a dica aí, ficar sempre de olho e botar aditivo no carro Não deixa o carro só com água Acontece isso Isso aí emperra a válvula termostática Acaba com tudo, com a bomba de água É isso aí, um abraço grande, valeu, tchau